Eu estou como? Deitado na minha cama, assistindo o filme de terror Doce Vingança pela enésima vez e... Tá limpando a casa, dando faxina, aí o meu bebezão, ó, 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 ó... Gente, fala sério, olha que delícia. Manda beijo aqui, meu amor, o que você tá aprontando hoje? Fala aqui. Vê, gente, tô lavando roupa, fazendo almoço e agora vou passar com o pé molhado aqui e tô secando. Tá lavando roupa? Lavando roupa, fazendo almoço. Fazendo almoço? Ih, fazer o quê, né, gente? Ih, secando o chão que ele... disse que ele molhou. Joguei água. Jogou água lá na frente. Ai, gente. Dá um mau cheiro. Olha, gente, vamos fazer uma troca aqui nessa casa. Eu vou passar a ficar lá na loja e o G e a Giovana vão cuidar da casa. Eu acho que vai ficar melhor. Ah lá, ó, vai ficar bem cuidadinho, né, hein? Então, pronto. Ó, depois que... É, porque eu não vou conseguir fazer as coisas que você faz nunca, né? Então, olha, depois que eu me recuperar, vou assumir a loja lá e você vai assumir a casa com a Giovana. Pronto. Eu não quero ver nenhum cliente lá recuperando. Tá resolvido. Não, eu vou dar beijinho em todo mundo, vou mandar beijinho. Ó, até os cachorros, gente. Até os cachorros estão dormindo. Ó, o Paulo Roberto e a Isabela. Aqui, ó, tudo limpinho, ó. Tudo direitinho. Ah, não. Não quero mais ser dona de casa. Agora, quem vai ser dona de casa vai ser ele. Beijo, meu amor. Beijo, gente. Tá bom. A moça tá pronta. Daqui a pouquinho. Tchau, gente.